Boa, meu amor! E olha, eu tô olhando sua roupa, essa roupa aí é minha. É, amor, hoje eu vim de Marcelo. Você acordou lá em casa hoje, olha só. Gente, um dos papéis mais marcantes de Paulo Betti certamente foi o Theo Pereira na novela Império, né? Em uma entrevista ao TV Fama, o ator relembrou a repercussão desse personagem gay e revelou se ele se relacionaria com outros homens. Papo sincerão, hein? Bora lá, dá o play. Paulo Betti foi um dos apresentadores do troféu Raça Negra ao lado da jornalista Glória Maria. E nós flagramos o ator chegando no evento em São Paulo. Que alegria que é poder participar, né? É um encontro, né? Um encontro. Você tem histórias legais com a Glória Maria? Ou é a primeira vez que vocês se encontram no palco apresentando? Eu tenho uma história muito engraçada com a Glória porque ela foi me entrevistar para o Fantástico. E a gente estava sendo devorado por mosquitos. E era na minha casa, então eu estava morrendo de vergonha. Com mais de 40 anos de carreira, Paulo Betti acumula muitos personagens marcantes, como o inesquecível Theo Pereira de Império. Descubra tudo sobre Cláudio Bolgar. Só os segredos. De preferência, os mais cabeludos. Eu posso dizer para você que a gente se divertiu nessa... Você gostou? Com o Império. Adorei. Eu gostei. Nossa, você divertiu nossas noites mais uma vez. E foi um prazer ver esse personagem de novo no ar, né? Olha, eu confesso que eu gostei muito porque... Por que fazer as pessoas rirem? Quando eu passo na rua, não sei porque... Claro que tem, às vezes, um pouco de preconceito, um pouco de... Não, o personagem não é adequadamente, politicamente correto, eu acho. Você sofreu isso nas ruas? Não, não ao contrário. Porque eles sabiam que era uma interpretação. Era divertido porque eles sabiam que era uma brincadeira, que era um jogo, né? Que eles sabiam que eu não era gay. Ou, pelo menos, eu acho que eu não sou. Até hoje. Meu olhômetro nunca falha quando se trata de avaliar as medidas de um homem. Mas eu não sou fechado para nenhuma oportunidade que a vida possa me proporcionar, querida. É mesmo, Paulo? Você não tem esse problema mesmo? Acho que não. Você ficaria com outro homem? Até agora eu não tive nunca desejo por homens na minha vida. Isso acontece, né? Então, isso, talvez, queira dizer que até esse momento. Mas eu tinha um amigo que dizia, a gente não pode nunca dizer como vai ser o futuro. Cada um acha as coisas todas, o que vale é o amor. O personagem atraiu? O personagem, claro. Você levou cantada de outros homens? Muita cantada. Isso, é, tem muita cantada. Eu sou absolutamente discreto. Vocês sabiam que eu não ia deixar essa oportunidade passar, de aparecer aqui na frente de vocês, com o meu rostinho. Respondo as pessoas, eu percebo que é cantada. Eu falo assim, ó, Bicho, vamos caminhar a nossa conversa para algum lugar, mas vamos dizer, onde a gente possa fazer uma interação. Porque, assim, afetiva eu não posso, não quero, não estou aberto, né? Mas é legal isso.